Olá, na semana passada você ouviu trechos do poema das crianças traídas de autoria do poeta Lindhoff Bell. Hoje o Dica de Literatura veio ao município de Timbó, a casa do poeta Lindhoff Bell, residência onde o poeta morou, para apresentar a dica desta semana. Lindhoff Bell nasceu em 1938, aqui no município de Timbó, e faleceu em 1998, no município de Blumenau. Foi nestas duas cidades que passou boa parte de sua vida. Lindhoff Bell é, sem sombra de dúvidas, nosso principal e mais conhecido poeta aqui da região do Vale do Itajaí, e que alcançou projeção nacional e internacional. Estudou no Rio de Janeiro e fez curso de dramaturgia em São Paulo. Em São Paulo também, Lindhoff Bell deu início a uma escola poética chamada Catequese Poética, cujo principal objetivo era levar a poesia para junto do povo, era levar a poesia para espaços públicos, como a praça, como o campo de futebol, por exemplo. Lindhoff Bell também estudou e apresentou poemas em Bienais e nos Estados Unidos. Durante muitos anos foi casado com a artista plástica Elke Ehring, com a qual teve seus filhos. A poesia de Bell é uma poesia bastante lírica. Alguns o acusam de extremamente romântico, já que falava de uma Blumenau das flores, dos jardins bem cuidados, de uma Blumenau, como diria o poeta Denis Randins. Entretanto, junto com esta poesia lírico-amorosa das Anamárias, da Blumenau, Bell também possui poemas muito contundentes, de crítica social, como é o caso do poema das Crianças Traídas, que você ouviu no último programa, bem como o poema ao índio Choclen, onde Lindhoff Bell, o poeta, denuncia o massacre perpetrado pela cultura germânica contra os nossos povos nativos aqui do estado de Santa Catarina. Para quem ainda não conhece a poesia de Lindhoff Bell, o livro que gostaríamos de sugerir é um livro organizado pelo também poeta, amigo e escritor, amigo de Lindhoff Bell e escritor, Pericles Prade, intitulado Lindhoff Bell, e publicado pela Editora Global em 2009. Outra boa sugestão é fazer uma visita aqui na casa do poeta Lindhoff Bell. A casa do poeta Lindhoff Bell, aqui em Timbó, possui um enorme acervo de sua produção poética, da sua biografia, bem como objetos que fizeram parte do cotidiano da vida do poeta e do homem Lindhoff Bell. Até o próximo programa com mais uma dica de um bom livro ou um bom autor.